E a sexta semana, né, mais ou menos, do que o Senhor é sem ida, lhe o minuto tolo nulo, pelo teleserviço de investigação criminal, executa o mandato de atenção, o número 0245-16.pensic, onde detém arguido sinês na entolo, nebemac envolve e acaso por ação sexual, a soro timoruan, no cidadão sinês, balun, nebemac acontece e atinan rihun rua sanulo ressin ennen. No cidadão sinês, balun, nebemac acontece e atinan rihun rua sanulo ressin ennen. Arguido na entolo, ne, se detém e acir a minha residência, no serviço fatem, loza o Andolar Shop, terminal, becora dele. Antes, né, tribunal digital dele, hala ou na processo de julgamento, para casos por ação sexual, nebemacomete, rússi arguido na entolo, nebemac o inicial L6J, BHL, no JHL. No Icusmai, tribunal condena a pena à prisão, tamba facto exprovado, cata, arguido na entolo, envolve dunic e acaso por ação sexual, e a processo de execução, mandado ao tribunal Nian, pelo teleserviço de investigação criminal, consegue detender arguido na rua Hanessan, L6J, no JHL, no arguido BHL, alai sai rússi, ninha serviço fatem. Mas que alai, siga o serviço de informação polícia, se busca tuir na fátil arguido ninha paradeiro ou de captura. Napoleão Xavier, Clementino Maia, XMN